Isso aqui é o Grande Conflito, da senhora Ellen White. Este é o livro original, do Espírito de Profecia, é bom. E esse grupo jesuíta, unido com o governo chinês, obtiveram legalmente o número ISBN. Sabe o que é isso? É um número que dá permissão para imprimir legalmente livros na China. Já tentamos obtê-los há muito tempo, mas não conseguimos. Temos alguns números de Hong Kong, mas no interior do país. Eles têm o número ISBN legalmente para publicar grandes quantidades de livros do Espírito de Profecia falsos. Deixa-me mostrar, são os mesmos. Ellen White. A contracapa. Este aqui é o Profetas e Reis. O conteúdo, o índice, são exatamente os mesmos. Mas eles colocam palavras e frases falsas dos jesuítas. Ensinamentos católicos nesses livros. Oh, que palavras diabólicas. Eu não imaginava que fariam esse tipo de coisa. Esse aqui é o desejado de todas as nações. Falso. Exatamente o mesmo título, capa, por Ellen, D. White. E o mesmo conteúdo, dentro deles, eles colocam ensinamentos jesuítas, catolicismo romano. Dá para imaginar, eles estão vendendo em todas as livrarias, especialmente nas livrarias nacionais. Estão vendendo esses livros. Eles têm permissão, e o número legal e SBN do governo. Isso aqui é Atos dos Apóstolos. Em suas páginas, eles têm colocado pensamentos e ensinamentos católicos. As pessoas não poderão reconhecer a verdade, não entenderão realmente a verdade. Olha aqui. Esse aqui é o grande conflito. Falsificado. Quando vejo isso, me dou conta que a batalha é do Senhor. Amigos e irmãos, deveis ajudar-nos, porque este é o último plano da batalha de Satanás contra a China. Temos que fazer algo contra esse problema. Bom, o que fizeram? Deixa-me que explique algumas coisas que eles colocaram nos livros. Bom, primeiro, em Patriarcas e Profetas, no capítulo 3, isto é o que eles adicionaram. Vamos lá. Deus completou a criação em seis dias, e depois descansou. Portanto, o domingo sabático veio a ser o dia de descanso para a humanidade. Não dá para imaginar. Escrevem aqui que o domingo é o sétimo dia, o sábado. Dizem, portanto, o domingo sabático veio a ser o dia de descanso para a humanidade. Deixa-me dizer algo mais. No capítulo 5, do mesmo livro, escrevem sobre o conceito do pecado original. Quando o pecado entrou no Jardim do Éden, o homem, o ser humano, veio a ser um corpo, veio a ter uma identidade. Necessita ser redimido diariamente por toda a eternidade. O que querem dizer com isso? Necessita ser redimido eternamente, cada dia? Isto está unido com o conceito do pecado original, que diz que o pecado já está em nosso corpo, em nós. E não podemos fazer nada. Este conceito de pecado original é um conceito de algo sim, está aqui. Como perigoso é isso? Deixa-me falar de alguns enganos no grande conflito. Na página 70, diz algo muito diabólico. Diz que o pai de Martinho Lutero era malvado, uma pessoa incapaz de entender, tinha fama de rude, absurdo e malvado. Alguns criam que Lutero nasceu desse malvado e de uma mulher má. Dessa maneira, atacam de uma forma assombrosa o caráter de Lutero. Tem mais aqui. Na página 73 do grande conflito, em chinês, diz que Lutero se enamorou de uma mulher e se casou com ela. Sendo sacerdote, se casou com ela e começou a obra da reforma. E começou a rebelar-se contra a igreja, a igreja de Deus. Diz aqui. Diz que haviam tido relações sujas que duraram anos. Finalmente, se casou com ela e se rebelou. Assim começou a reforma. Assim é o que descreve o caráter de Lutero, dessa forma tão assombrosa. Não é incrível? Os ataques jesuítas na China chegam a ser incríveis. Tais como esse que eu estou explicando. Bom, vamos lá. Na página 203, diz que enquanto a reforma crescia, o catolicismo romano fundou um grande grupo chamado os jesuítas. Eles eram excelentes no evangelismo. Diz que enquanto a reforma se expandiu por outros países para ensinar acerca de Jesus e a Bíblia, não puderam alcançar o trabalho que faziam os maravilhosos jesuítas. E logo segue explicando as maravilhosas obras dos jesuítas, criando hospitais, escolas, treinando outros para serem seus discípulos e evangelistas. Está dizendo que a obra do Evangelho e da Reforma não alcançou o movimento missionário dos piedosos jesuítas. Não é diabólico? Aqueles que lerem isto, especialmente os que vivem na China, não entenderão realmente a história nem a verdade. Necessitamos da ajuda de Deus, do Espírito Santo e dos anjos de Deus para guiar nossos livros, nosso ministério na China. Bom, sobre o livro de Apocalipse, dizem que é um livro mítico. Um livro mítico? Que tem características proféticas, e diz que realmente não se pode compreender esse livro. É, bom, um par de coisas mais. Na página 219, o grande conflito, em chinês, diz que no tempo do milênio, as almas dos justos voarão por todo o universo com Jesus Cristo. Almas voando durante o milênio? Que interessante. Bom, na página 249, diz que é impossível que a tradução da Bíblia se use de forma interdenominacional. assim, desacreditam nossa confiança na leitura e estudo da Bíblia. Como lhe disse, é nojento. Não sei o que dizer. Desta magnitude, é o problema que está acontecendo na China. E amigos, lhes direi que necessitamos de ajuda. Que tipo de ajuda? Necessitamos do Espírito Santo. Necessitamos de ajuda do grande exército celestial. Como quando Jehovah ajudou o exército de Josafá. Começaram a cantar quando estavam ante seus inimigos, ante uma grande multidão. Começaram a cantar e a louvar a Deus. Oramos por isso todos os dias. Sonhamos com isso à noite. Meu coração se volta com eles todos os dias. Aqueles fiéis obreiros realmente fazendo evangelismo, trabalhando noite e dia fielmente. Meu coração está com eles e oro por eles cada dia como se fossem meus filhos. Meus amigos, como tenho dito, solicito suas orações, sua ajuda para este ministério.